Cantar com a gente, um grande amigo, um grande talento, Victor Garotos de Ouro! Ai, 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 sou um castelo de areia, sem você que a onda bate e ele cai. Eu sou puera e tempestade, sem destino que não sabe aonde vai. Quero ouvir! É o momento, é o momento, é o momento. Agora estou aqui, quero viver aquele amor de novo, reacender a chama desse fogo que o vento soprou. Pra te beijar sobre o olhar da lua, nas vezes apaixonados pela rua, um filme de amor. Álvaro e Daniel, vai! Ai, 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 sou um castelo de areia, sem você que a onda bate e ele cai. Eu sou puera e tempestade, sem destino que não sabe aonde vai. Sem você estou perdido. Me dá teu beijo, vai, me dá carinho, vai, me queira de novo. Me dá teu colo, vai, dá mais um pouco, vai, desse amor gostoso. Quero ver como é pra cima! Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor, é de uma ponte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo, pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que o meu amor, é de uma ponte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo, pra te aquecer no frio da madrugada. Olha o surigue! Oi! Tá gostando do clima, amorão? Chega mais, me tasca um beijo nessa mulherada, ego vai. Posso? Me dá teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. Me queira de novo. Me dá teu colo, vai. Dá mais um pouco, vai, desse amor gostoso. Olá, Curitiba! Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que o meu amor, é de uma ponte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo, pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que o meu amor, é de uma ponte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo, pra te aquecer no frio da madrugada. No frio da madrugada. Álvaro, Daniel, que Deus abençoe vocês. Obrigado. E um sucesso, em nome da família Garotos de Oro. Amém! Amém!